Já está disponível para consulta o quinto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019. Quem tem as informações para a gente é a repórter Alessandra Lago. Bom dia, Alessandra. Olá, Mara. Bom dia. Neste lote, a receita restitui R$ 3,5 bilhões a mais de R$ 2,7 milhões de contribuintes. Estão incluídas também as restituições residuais de 2008 a 2018. R$ 180 milhões serão pagos a contribuintes idosos com alguma deficiência física, mental ou doença grave e os que têm a maior fonte de renda no magistério. A consulta da restituição pode ser feita na página da Receita Federal na internet, que é receita.fazenda.gov.br e pelo Receita Fone 146. No site, o contribuinte pode acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesses casos, é possível avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização com a entrega de declaração retificadora. A restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o requerimento pela internet. Mara. Obrigada pelas suas informações, Alessandra. Obrigada. 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 Obrigada.